Nesta videoaula 71 da obra O LIVRO DOS MÉDIOS, vamos estudar um fenômeno muito interessante, o fenômeno da bicorporeidade, em que o espírito de um homem, de uma pessoa encarnada, pode aparecer em outro lugar diferente do seu corpo, mostrando um perispírito de forma visível e tangível, ou seja, é como se ele tivesse dois corpos, o seu corpo físico fica num lugar, e ele aparece em outro lugar, dando toda a impressão que se trata dele mesmo em carne e osso. Então nós vamos estudar esse fenômeno tão importante, e Kardec vai fazer isso, dando dois exemplos de como esse fenômeno já aconteceu e está relatado pela própria igreja. O LIVRO DOS MÉDIOS